Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar a construção do nosso processador de texto baseado em expressões regulares aqui. Nesse vídeo a gente vai lidar com o embed do YouTube e com a linha horizontal, tá? Então vamos lá. Deixa eu dividir a tela aqui. Lembra aqui o estado em que a gente tinha deixado ele? A gente tinha feito até um um HTMLzinho aqui já, né? Mostrado aqui. Vamos lá, vamos continuar. Agora aqui eu quero lidar com o YouTube, esse cara aqui, olha só. Então, para eu lidar com o YouTube, agora a ordem em que essas expressões regulares se encontram aqui, ela faz toda a diferença, tá? Então, para eu lidar com o YouTube, eu preciso primeiro fazer com que ele não seja um link para ser pego por essa expressão. Então eu vou fazer o seguinte, antes do link aqui... eu vou fazer www.youtube.com barra watch interrogação igual barra w mais e aí vejam que eu coloquei esse barra w mais dentro de um grupo, né? o grupo do lado de fora eu posso remover, eu não quero e eu vou trocar isso por youtube dois pontos barra um então se eu executar esse negócio agora não funcionou, ele não pegou isso aqui, não sei porquê baby steps, vamos lá. Primeiro eu vou tirar o grupo dali da substituição e vamos apagar esse pedaço aqui e executar de novo, vamos ver o que acontece. ó lá, deu certo até ali, tá vendo? Então agora vamos colocar aqui o barra interrogação ah, faltou o v igual, barra interrogação v igual, não é barra interrogação igual, beleza. barra w mais, tem um vzinho aqui, ó. barra interrogação v igual, né? vamos ver muito bem então agora aqui, ó, youtube barra um então veja que o processamento do embed vai se dar em dois passos aqui, ó, two steps primeiro eu processo ele pra eu transformar ele numa tag especial o min aqui esse meu formato aqui, youtube dois pontos porque com isso ele escapa do processador de links, tá? então o processador passou, ó, transformou os links em link aqui mas ignorou esse cara agora, tendo feito isso eu posso vir aqui depois de processar os links e posso fazer assim youtube dois pontos barra w mais e agora eu preciso ir lá no youtube pegar uma url de embed aqui pegar um código de embed copiar um qualquer aqui do youtube vou colar aqui então vai ser um iframe com largura, altura, coisa e tal todo esse monte de coisa ali agora esse blocozinho aqui do iframe do youtube eu vou trocar por barra um que é o que veio ali então tá aqui, ó, entrou aqui o iframe com o código do youtube e tal mas com o id que estava no meu link vou gerar o html disso e vamos dar uma olhada lá tá aí, beleza? ele não deixa eu fazer embed aqui não sei porquê que esse cara não deixa eu fazer embed deixa eu pegar um vídeo qualquer aqui no youtube talvez não possa fazer local de um vídeo que é https e tal ou talvez esse esteja bloqueado ah, sei lá bom, mas ele fez aqui o código do embed podia rodar no liveserver pra ver vamos ver se faz alguma diferença não, não sei porquê que esse aqui não deixa eu fazer embed deixa eu pegar um vídeo qualquer aqui no youtube vídeos youtube ah, pegado o canal do bruno que eu já recomendo pra vocês o canal do bruno que é muito legal ele tá fazendo uma série sobre os que é bem louco ele explica bem demais quer aprender roost vai lá no canal do bruno deixa eu ver se é aquele vídeo que não pode fazer embed ou se sei lá eu preciso publicar isso num https vamos ver é isso mesmo aquele vídeo ali por algum motivo ele não deixa eu fazer embed do vídeo tá bom vamos esse outro aqui deixa assim mesmo ficou até melhor aqui recomendando um vídeo bom tudo bem tá feito aí o embed aqui embaixo tem esse monte de tracinho aqui tá vendo eu queria trocar esses tracinhos por um HR tá então vamos fazer isso desse jeito olha só volta aqui meu código acho que o texto aqui já não tá mais né vou deixar assim não tava ajudando mais linhas horizontais linhas horizontais então eu vou procurar vou procurar por um P seguido de um tracinho pelo menos cinco vezes seguido de barra P tá então P seguido de um tracinho pelo menos cinco e o vírgula e nenhum número depois significa que é cinco ou mais vezes né eu vou trocar isso por HR vamos ver tá lá colocou uma tag HR ali entrou uma linha horizontal beleza tá quase pronto aqui ok no próximo vídeo a gente vai cuidar do nome de cidade aqui você vai ver a gente até vai botar alguns outros exemplos você vai ver um truque outro aí ok e vamos cuidar aqui da imagem também ok eu vou colocar aqui uma miniatura da imagem com o link pra ela aí beleza é isso aí tá curtindo cara clica no joinha aí pra gente saber que você tá curtindo deixa um comentário dizendo o que você tá achando beleza é bom praticar a expressão regular mas eu quero que seja útil então por favor deixa comentário aí tá valeu